O desafio do Brasil para encontrar resposta à crise da economia na entrevista do dia com Maria Lídia Flândoli. E quem vai falar sobre os obstáculos ao caminho de superação da retração da economia é o economista e cientista político Gilson Schwartz, professor do Departamento de Cinema, Rádio e TV da Escola de Comunicações e Artes da USP. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Eu queria começar com uma publicação na revista britânica The Economist, que acabou com a imagem do Brasil, fazendo referências, que temos aí um problema profundo e credibilidade em esfacelamento. Duras críticas à presidente Dilma, aos políticos, aos parlamentares do Congresso Nacional e detalhes sobre a questão da previsão do orçamento para 2016, com aquela previsão do déficit de 30 bi. Que impacto que tem sobre a imagem do país na comunidade internacional, uma crítica como essa? Bom, a Economist é conhecida como um bastião do pensamento liberal, neoliberal, então realmente vai sempre criticar os governos, e já fiz isso várias vezes com o Brasil, governos que não rezam exatamente pela cartilha da ortodoxia, especialmente a ortodoxia financeira. E hoje a gente vive no Brasil essa situação. Tem todo um modelo de ajuste que é muito preconizado pelas áreas mais ligadas a finanças e a indústria, todo mundo gritando, dizendo, não, calma aí, desse jeito não dá. É, mas assim, a questão do todo mundo gritando, de fato, existe um pessimismo generalizado. E os índices não ajudam em nada a ter um pouco de otimismo. Por outro lado, tem o jogo político, a crise política, os interesses obscuros e aqueles que são explícitos. E se interessa a quem a manutenção desse sentimento de pânico, esse pessimismo que faz com que, desde o segmento, na base da pirâmide, até o topo da pirâmide, que as pessoas não vejam perspectiva para o Brasil? Bom, o momento é difícil, ninguém vai negar, mas acho que tem três coisas aí misturadas, né, no mesmo saco e são bem diferentes. Uma é a discussão sobre corrupção, que já vem de muito tempo e é bom que se discuta e é bom que se combata a corrupção, é uma discussão. A outra discussão é sobre o ajuste na economia. Não tem nada a ver com a corrupção. Qual é o ajuste que funciona? Pode acabar com a corrupção, a gente continua com uma discussão sobre o ajuste e há visões antagônicas. Uma terceira questão é o chamado terceiro turno, quer dizer, é uma disputa que coloca em questão as eleições anteriores, que não tem a ver com corrupção nem com crise econômica, tem a ver com jogo político. São as três coisas misturadas e alinhando no sentido negativo, mas eu, vamos dizer, como economista, eu acho que a gente tem que ressalvar um pouquinho a discussão econômica, quer dizer, não confundir a discussão sobre política econômica com corrupção, né, ou discutir a corrupção apenas do ponto de vista eleitoral, político-eleitoral. Do ponto de vista econômico, são ajustes que tinham que ser feitos, o governo finalmente reconheceu e não podia deixar de ser assim, mas há muita polêmica ainda sobre a natureza e a duração dessa recessão, desse ajuste. A gente já começa a ver vários economistas dizendo, olha, o pior já passou. Então, se o pior passar, a gente vai começar a ver com mais clareza uma economia se recuperando, mas a discussão da corrupção continua e a briga política vai ser no voto. Mas dá mesmo para falar que o pior já passou? Quando o jogo político parece estar tão intensificado, inclusive por parte do partido da base da presidente, o próprio PT, ajuste fiscal, falou em ajuste fiscal, a pressão em cima dela é muito grande. O próprio ex-presidente Lula fazendo cobrança para flexibilização nesse tal do ajuste fiscal, o ministro que estava naquele cai, não cai ontem, foi aquela movimentação danada, que traz insegurança também no mercado financeiro, tudo isso, resolveu que o homem fica, mas fica em que condição? Fica com apoio de governo, com apoio da base que sustenta, que garante a governabilidade, ou fica no meio desse fogo cruzado? Olha, tem muito fogo cruzado e vários temas aí se sobrepondo e se confundindo, misturando até na opinião pública, acho que há essa confusão. Uma coisa é o ajuste econômico, outra coisa é o ajuste fiscal. O que os economistas, vamos dizer, mais críticos, uma visão, vamos dizer, até mais real, não tão financeira da economia dizem, é que o ajuste, ele é um ajuste de preços relativos. Então, havia subsídios, incentivos, contenção de preços administrados, o próprio câmbio, a relação do real com o dólar estava atrasada, então é claro que havia necessidade de ajustar esses preços. Ao ajustar os preços, há uma pressão inflacionária, o governo tem que segurar. A prioridade, na minha leitura do governo, é fazer esse ajuste, cuja intensidade maior, a meu ver, já passou. E sem o Congresso faz? Sem o Congresso, porque é um ajuste... Esse ajuste faz. Esse ajuste faz. Agora, o ajuste fiscal é outra história, mas há uma confusão no Brasil de achar que no curto prazo se resolve com ajuste fiscal. E vários economistas mostram, se você quer reduzir o gasto na hora da recessão, a arrecadação vai cair ainda mais e, portanto, o déficit vai aumentar. Outra coisa é câmbio, tarifas, preços de energia, por exemplo, que foram contidos por um bom tempo. Uma vez arrumada a casa do lado dos preços, a própria economia volta a crescer. E o ajuste fiscal é uma grande discussão. Não dá para aumentar impostos quando a economia está em contração, isso é óbvio. Então, o que é de verdade a intenção do governo? Fala-se muito de ajuste fiscal, porque o mercado financeiro, ele acredita que subir o juros tem que fazer ajuste fiscal para pagar os juros. Mas a minha leitura é diferente. Eu acho que o mais importante é ajustar o câmbio, liberar preços que foram contidos, em parte para segurar a onda da crise internacional, em parte, claro, por razões políticas. Ninguém é ingênuo e nem foi a primeira vez que a gente viu no Brasil contenção de preços e mexidas pedaladas e coisas do gênero em véspera de eleição. Isso já passou. Daqui a pouco nós estamos com o câmbio num nível já mais tranquilo, que vai favorecer exportações, que vai induzir uma substituição de importações. A economia vai reagir. O Brasil sempre reage rápido. Outra coisa é ajuste fiscal e muitos economistas já querem colocar no ajuste fiscal várias reformas. Bom, então agora vamos mudar tudo. A lei da Previdência, vamos modificar as leis trabalhistas, vamos fazer ajustes estruturais. Opa, espera aí. Isso aí é bem mais complicado. Então começa a misturar corrupção com ajustes estruturais da economia, com reformas da economia, com ajuste fiscal e ajuste de preço. É muita coisa. Realmente não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Quer dizer, o discurso tem que ser afinado para uma ação igualmente direcionada e afinada. O próprio governo às vezes se confunde, porque ele quer dar um recado ao mercado financeiro, dizendo que vai fazer uma coisa que na verdade não tem como fazer. Então, desse ponto de vista, o realismo fiscal é melhor que o ajuste. Olha, não dá para cobrir esse rombo, mas a gente também não vai maquiar e não vai mais fazer pedalada. Então é estranho que a economia e outros organismos internacionais cobram sempre transparência nas contas públicas. Bom, então vamos ser transparentes. É possível um ajuste no curto prazo? Não. Mas vamos corrigir os preços? Isso vai gerar condições para o próprio investidor acreditar que há um realismo nos preços da economia, que a taxa de câmbio está num nível adequado, a economia poderá voltar a crescer. Ajuste fiscal, o próprio ministro do Planejamento, anda dizendo que só se faz com o crescimento econômico. E que esse crescimento ofereça sinais para a restauração da confiança na própria população, para ter coragem, inclusive, de ir às compras. O timing entre o ajuste econômico, o político e o fiscal é que pode ser decisivo e está todo mundo olhando mais para a política. Na economia eu não sou tão pessimista, mas na política as preocupações crescem. Está feio. Obrigada, professor. Muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado.